Nota de Sobrevivência Encantar Não bata nunca, talvez assopre Respire fundo, não se apavore Estica o dedo, espere a hora Se pousar, pele pola e flora Zig-zag, meus olhos zanzão Juntinho no céu da flor Lambuzão Zum, zum, zum 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 Mãinha espreme É meu dedão Tem ferrão Zunga, não Besunta meu nariz Zungão Cabaça dourada De pendurada Formosa casinha Esparte fácil estar A capileira Carrapichada Pomposa abelhinha Não pica da nada Já tá aí Faz nó no meu cachim, chim, chim Zabeli Zabeli Lambuz, Amor Zum, zum, zum Zum, zum, zum Zum, zum, zum ção Zum, zum, zum Zum, zum, zum Zum, zum, zum Fundo, cochicho alto, zumbido assalto Arapu, algas arra do ouro marrom Arapu, algas arra do ouro marrom